O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional vai ser reinstalado hoje pelo presidente Lula. Quem tem mais informações pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco! Olá, Natália! Bom dia pra você, bom dia a todos! Olha, a cerimônia de reinstalação do Conselho está marcada para amanhã desta terça-feira, aqui no Palácio do Palauto, com a participação do presidente Lula. O evento será aberto para os movimentos sociais, organizações da sociedade civil, coletivos e pessoas que atuam na área, aí no campo da segurança alimentar e nutricional. Esse conselho, Natália, é um órgão que auxilia o presidente nas políticas públicas nessa área. Um terço dos representantes é formado por integrantes do governo e dois terços por membros da sociedade civil. Na oportunidade, também serão reempoçados os conselheiros e a presidente do conselho, Elisabetta Recine, e fazia parte do conselho quando ele foi desativado em janeiro de 2019. Agora cedo nas redes sociais, o presidente Lula disse que combater a fome é uma missão de vida para ele e que hoje dará mais um passo para restabelecer o direito à alimentação do povo brasileiro. Ainda segundo Lula, retomar o conselho é essencial para a segurança alimentar e nutricional. O secretário-geral da presidência, o Márcio Macedo, ele disse que essa retomada do conselho é parte fundamental dos planos do governo para o combate à fome. Vamos assistir. O país voltou ao mapa da fome, o mapa da miséria. São 33 milhões de pessoas que estão fossilizadas na miséria absoluta hoje passando fome. São 125 milhões de pessoas que sofrem algum tipo de insuficiência alimentar. Esse é um desafio extraordinário, grande, de levar comida para essas pessoas e de poder também fazer um debate sobre uma alimentação com qualidade, com comida de verdade, que possa ajudar o nosso povo a superar essa chaga que é a fome.